E como você tem acompanhado aqui na Record News, a situação ainda é bem complicada, o clima de tensão está aumentando, principalmente sobre essa expectativa sobre a entrada do Exército de Israel no território de Gaza, na faixa de Gaza. Para a gente entender melhor esse momento do conflito, a gente faz conexão agora com Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Professor, boa tarde, sempre é muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão Record News. E eu começo perguntando justamente sobre essa expectativa, né? Ontem, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que esse conflito não vai ser curto, pelo contrário, ele deve ser longo. E fica nessa expectativa, né? Será que realmente Israel vai fazer esse ataque por terra, professor? Boa tarde, Kelly, boa tarde aos espectadores da Record News. Bem, a expectativa realmente é que ela possa acontecer ou nas próximas horas ou nos próximos dias, tendo em vista que a concentração de tropas, ela já foi terminada. O que tinha que chegar já chegou. Algumas unidades especiais que estavam em treinamento de guerra urbana também já foram desdobradas, né? Nas entradas e os objetivos, ao que parece, também já foram selecionados. Então, a partir de agora, fica a questão de quando é que vai ser dada a luz verde para o ataque. É provável, tendo em vista, estrategicamente, seria interessante observar algumas coisas. Um ataque noturno poderia favorecer Israel, tendo em vista que ele tem os equipamentos de visão noturna que o Hamas não possui, ou que a gente não tem notícia que o Hamas possui. Então, existe essa vantagem. Outra questão é que já está atuando dentro de Gaza operadores de forças especiais, atrás de alvos, identificando alvos, identificando entradas de túneis. E, provavelmente, são eles que vão fazer, serão os elementos percussores, que vão indicar as direções gerais do avanço. Você observa, tem os blindados, o blindado não é de muita valia na guerra urbana. Ele até é um alvo, né? Porque nas escombros, nas ruínas, nos prédios, atiradores dotados de mísseis anticarros podem destruí-los. Mas eles oferecem o apoio para a entrada inicial da infantaria e o apoio de fogo, juntamente com drones e helicópteros. É muito provável que essa invasão ocorra em determinados pontos do território, até para você fazer com que os palestinos dispersem suas forças. A questão dos túneis tem sido muito colocada, que os túneis podem permitir que, ao avançar, uma tropa seja cercada ou receba fogos pela retaguarda. Isso é uma possibilidade muito grande. No entanto, o nível de destruição a que Gaza está sendo submetida e as bombas de alta potência que estão sendo lançadas fazem com que haja desmoronamento. Eu queria colocar, se você me permitir, Kelly, uma questão de que por que Israel bombardeia determinados locais que, a princípio, não são alvos. A questão está toda ligada à estratégia do Hamas, que se utiliza dos civis palestinos como escudo humano. Instalações como creches, escolas, hospitais, os próprios escritórios da ONU, são utilizados para local de refúgio e armazenagem de explosivos. Então, Israel faz esse ataque. A diferença é que, normalmente, Israel manda o aviso dando um tempo para as pessoas saírem e depois faz o ataque. Por outro lado, acontece que o armamento utilizado, as bombas utilizadas, são de tamanha potência que, às vezes, arrasam o quarteirão completo. Nós já vimos isso. As próprias imagens deixam claro isso. A ideia é que o edifício desabe completamente e só aterra em tudo aquilo que está embaixo, que é uma forma de você impedir a comunicação e o uso dos túneis. Professor, agora, duas horas pelo horário de Brasília, lá são seis horas a mais, são oito horas da noite, e a gente tem observado, nos últimos dias, realmente que os ataques são mais intensos à noite. O senhor acabou de explicar para a gente que tem a ver com relação à tecnologia das armas. Agora, o senhor acredita, então, que pode acontecer justamente essa invasão terrestre na faixa de Gaza à noite, no período noturno? Seria a maior probabilidade. Por quê? Porque você já fez o levantamento, né? E você já tem gente dentro de Gaza, né? Para indicar as rotas que eles devem seguir. Claro que é sempre muito perigoso. E você tem o equipamento de visão noturna, que favorece o combatente israelense. Outra questão que existe, né? Quando você entra, quando você faz a incursão a partir de vários pontos, é que não vai permitir que o Hamas faça uma resistência organizada. E isso é uma vantagem. Agora, de qualquer modo, Israel vai pagar um preço alto em sangue. Combate urbano é um pesadelo de qualquer exército. E o Hamas pode ter certeza que vai cobrar caro isso. Até porque é uma questão para eles, perder combatente por vidas humanas, não é tão importante quanto para Israel. Esse é um dado que deve ser colocado na mesa. Infelizmente, eles não têm cooperação com a vida dos seus homens, dos seus combatentes. Muito menos a de civis, né? Que usam como escudo. Agora, professor, são imagens chocantes. Olha, dá uma olhada como fica a situação ali toda. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo da faixa de Gaza deste momento. Olha só, praticamente um breu. A gente vê um ponto ou outro de luz, mas lá já são oito horas e dois minutos. Professor, o senhor me disse o seguinte, que havia uma dificuldade até pelo Estado, de tantos escombros. Como é que um exército vai entrar nas ruas assim? Então, talvez aconteça esse adiamento, ou seja, até agora o exército não entrou via terrestre, justamente porque a situação é caótica em Gaza, né? Qual seria uma estratégia militar nesse contexto, nesse cenário? Por incrível que pareça, bombardear mais. Você vai usar... Estão usando muitas bombas GEDAN, né? São bombas de 500 libras. Vai de 500 libras a 2 mil libras. E aí, o que você faz? Você começa a bater agora com artilharia de obusos, né? De 155. Você vai batendo, né? Mais especificamente. Porque hoje a artilharia, ela consegue ser extremamente precisa. E, como você falou, entrar nessa área, você veja como é que um blindado vai progredir num terreno dele. Não tem como. A infantaria vai ter que entrar ali. E ao entrar, ela vai se expor. Esses edifícios, cada ruína dessa, é um ponto de resistência que deve ser limpo. Ele tem que ser limpo para permitir o avanço do grosso da tropa, e aí você entrar com mais blindado. É provável que o Israel use muitos drones, muito drone, e use helicópteros à medida que o avanço vai prosseguindo. Mas, veja, a cidade não favorece, em nenhum aspecto, uma impulsão. Ela está muito destruída, mas, de qualquer maneira, o que ganha, o que conquista a cidade, é o que a gente chama de groups on the ground, né? Soldados no terreno, avançando e limpando o território. Qualquer guerra, nós vimos isso em Stalingrado, vimos isso em Paluja. Sem entrar soldado no terreno, sem infante ir pro terreno e fazer a limpeza, a coisa não vai funcionar. Hoje em dia, os túneis, antes, na guerra do Vietnã e anterior, o que era tática? Você entrava no túnel, né? Você formava grupos, treinava eles especialmente pra entrar nos túneis. Hoje em dia, você não faz isso. Você lança bombas termobáricas, lança bombas incendiárias, eles vão acabar com todo o oxigênio e vão provocar explosões, né? Pra derrubar, sem você necessitar entrar. Então, essa é uma das táticas que pode ser utilizada. Mas, como você está vendo na imagem, né? A destruição é grande. Pra você entrar num terreno desse, com gruidade e com infantaria, o custo vai ser alto. E Israel também pode estar ainda identificando onde, né? Qual o melhor custo-benefício. O que vale a pena tomar. Porque a cidade, nesse momento, ela é dividida em padrões. Você divide a cidade em vários pedaços. E, aliás, pontos estratégicos que você deve tomar. Onde a tropa deve entrar, permanecer aquilo e conquistar aquele território e limpar o entorno. É isso que deve estar sendo decidido nesse momento. O que vale a pena. Mas eu lembro que já tem operadores de forças especiais, comandos, todo mundo atuando nessa área aí. Pode ser... A gente pode estar vendo esse pessoal atuando. E eles é que estão identificando. Uma outra possibilidade, ainda também remota, é um ataque por mar. Israel tem uma capacidade limitada, mas pode fazer um ataque por mar. É mais improvável, né? Mas você pode também lançar comandos por mar para identificar esses pontos. Ou seja, Israel tem uma série de opções para lançar essa ofensiva. O problema todo é decidir aonde você vai... Aonde será o seu maior empenho, né? Onde eles estão... Onde a inteligência, né? O Moçal, o Chimbete, a Amal, conseguir identificar que vale a pena fazer uma expulsão. O único que gás é muito grande. Mas as outras cidades, Rafak e Yunus, né? São também cidades extremamente importantes que devem ser limpas. Isso dentro do corpo da missão que foi dada às forças de defesa de Israel. Que é eliminar a liderança do Hamas e destruir a sua capacidade ofensiva. Uma missão muito dura, muito difícil de ser cumprida. Exatamente. Até porque líderes do Hamas nem estão na faixa de Gaza, como a gente tem mencionado aqui. Professor, é muito bom contar com toda a sua experiência em estratégia, segurança internacional, todo o seu conhecimento da área militar. E eu só gostaria de deixar registrado aqui como toca a gente, né? Mais uma guerra a gente cobrindo. Nós estamos em 2023, é triste demais, porque tem muito inocente morrendo. E a gente, infelizmente, não sabe quantos ainda vão morrer, e isso dos dois lados. Professor, obrigada por mais essa análise. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Quero e a todos os espectadores da Repar News. Obrigada.